Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Al-Aquor Signature. Pois é, eu virei Platinum na Al-Aquor. Eu consegui chegar ao status Platinum, depois tem o status Diamond, mas vamos falar desse assunto aqui. Vamos tratar um pouquinho, entender um pouquinho como dar esse upgrade que muitos estão me perguntando como chegar ao nível Platinum. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, só para que você entenda, você tem aí a possibilidade de ter o programa de fidelidade da Al, junto à Al, também o IBIS, também o AL, no caso o Classic, o Silver, também o Gold, o Platinum ou o Diamond. Eu tenho aqui até o nível Platinum, meu cartão não chegou físico ainda, mas eu tenho todos os cartões, inclusive o Silver, que foi depois que eu pulei do Classic para o Silver, o IBIS, que é o programa de fidelidade também, o novo do IBIS, e também o Guarul Platinum, que eu já vou mostrar para vocês meu aplicativo. No entanto, aqui é mais para ilustrar para vocês que eu passei por todos os degraus até então para chegar ao nível Platinum. Classic, Silver, Gold, Platinum e Diamond. Então, são os programas que tem dentro do Al-Aquor. Você, para se inscrever ao programa, é gratuito, você não paga nada. E de imediato, ao se inscrever, você já é um cliente Classic, junto ao Al-Aquor. Dentro do Al-Aquor, que é o programa de fidelidade de hotéis, da rede de hotéis Al, só para que você entenda quais são os parceiros do Al, alguns nomes que talvez você vai lembrar. O IBIS, IBIS Style, IBIS, tem lá, por exemplo, o Mama Shelf, vocês vão ver aí, por exemplo, o Grand Mercury, o Mercury, o Pullman, o Novo Hotel, e entre outros aí de nomes renomados, que tem aí como Sofitel também, né? São hotéis que alguns deles você já deve ter se hospedado e ter visto na plataforma do elevador, dentro do hotel, essa marca Al-Aquor, né? E basta você se inscrever ao programa, que você já é o nível Classic. O nível Classic, por exemplo, ele te dá tarifa de associado, Wi-Fi gratuito, ofertas exclusivas e vantagens com parceiros. É bem simples o benefício, no caso, do Classic, que foi o primeiro que eu me inscrevi, né? Quando eu me inscrevi ao Al-Aquor, esse foi o primeiro cartão que eu recebi. Não serve para nada o cartão físico, mas é aquela sensação de você estar participando de um programa. É muito legal, tá? De eles mandarem esse cartão para a gente, tá? Eu acho que tem que continuar enviando, porque dá aquela vontade de a gente querer dar o upgrade em novos segmentos, né? Depois nós temos aí o Silver, que você pode receber o status através de pontos. Só para você entender, assim que você se inscreve ao Al-Aquor, você tem o nível Classic, você pode solicitar esse cartão e eu já vou mostrar como que faz. Depois você pode dar o status para o Silver. O Silver você tem aí a partir de 10 noites ou 2 mil pontos status, tá? Exemplo, 800 euros em gastos, tá? Então você pode ganhar dessa forma, ou sendo um cliente por noites, né? 10 noites aí, praticamente, a partir de 10 noites você vai virar Silver. Ou 2 mil pontos status, tá? Que vai te dar também esses pontos. A outra possibilidade é se você for, por exemplo, um cliente Neoplatinum, dentro do AllSign Network, eu posso te oferecer um convidado para mudar para o Silver. Então imagina assim, a sua esposa, ela é Classic e você é Silver, ou vice-versa. Sua esposa é Silver e a sua esposa é Classic, tá? Nesse caso, a sua esposa está um degrau acima de você. Imagina que a sua esposa, ela vira Gold dentro do AllSign Network, pelo programa que ela assinou, do Absoluto, por exemplo, que eu vou explicar para vocês. Ela tem direito, se ela assinar o plano anual ou mensal, a cada, quando completou 4 meses de plano, ela tem direito a solicitar o Upgrade para você que está no Classic, para ir para o Silver, tá? Se ela estiver no Platinum, por exemplo, e você estiver no Silver, você pode chegar ao nível Gold, que é o máximo que eles dão de Upgrade ao programa, tá certo? Então existe essa possibilidade também, sendo um cliente absoluto dentro do AllSign Network, tá? Mas mais ou menos, só para você entender, seria essa possibilidade. Então o Silver tem bebidas de boas-vindas, ou seja, você vai chegar na recepção, vai ter o Welcome Drink de presente para você e para o acompanhante do quarto, recepção prioritária e Late Checkout, tá? Então são as possibilidades do Silver. No Gold, a partir de 30 noites ou 7 mil pontos status, ou seja, você tem aí mais ou menos 2.800 euros de gastos para poder chegar ao nível Gold. Garantia de disponibilidade de quarto para você, tá? Upgrade de quarto, check-in antecipado ou Late Checkout, tá? No Gold, tá? O Gold também, aqui no caso, se você assina o plano All Absoluto, é mil pontos por mês, você vai ter de pontos, ou seja, em 7 meses você já vira Gold dentro do All Absoluto, tá? Que é mil pontos qualificáveis. No nível Platinum, que é o que eu estou, aí seria uma partida de 60 noites, ou 14 mil pontos status, tá? Que equivale a 5.600 euros, né? De gastos aí para chegar ao nível Platinum. Todas as vantagens anteriores que eu já expliquei para vocês, e ainda assim o Platinum ganha Sweet Night Upgrade, acesso ao lounge executivo, e também Wi-Fi Premium para os clientes nível Platinum, tá? E já o nível Diamond, seriam a partir de 26 mil pontos status, mais ou menos 10.400 euros, né? De gastos aí, tá? Então, a partir de 26 mil pontos status, ou, exemplo, 10.400 euros de gastos. Todas as vantagens anteriores, mais café da manhã gratuito, aos fins de semana, Genie Indies Pa Rewards, status Gold gratuito para uma pessoa, a sua escolha. Ou seja, o cliente Diamond, ele pode dar upgrade para o nível Gold, para alguém que ele queira, né? E se você é absoluto, dependendo do nível que você está também, pode chegar até o nível Gold, tá? Então, Silver, Gold e para por ali, tá? Não pode chegar ao nível Platinum, mesmo sendo absoluto do Al-Aquor, tá? Então, esses são os benefícios que você teria, e a vantagem de estar ao nível do Al-Aquor. Deixa eu mostrar para vocês o meu, e explicar como que eu cheguei, então, nesse nível, tá? Como vocês podem ver aí, eu sou Platinum, eu estou com 31.977 pontos, né? Junto ao Al-Aquor, eu cheguei a ter quase mais de 100 mil pontos aqui, mas eu vou usando muito, né? Fiquei no hotel, no Brilha Brico, lá em Miami, fiquei no novo hotel em Itu, no Resort, fiquei no novo hotel em São Paulo, fiquei no Puma várias vezes, fiquei também em Montevidéu, em Buenos Aires, então, assim, eu uso muito a Al-Aquor, né? Então, para mim, vale muito a pena, tá? Eu vou até mostrar depois um flash para vocês, das minhas reservas com pontos da Al. E só para que você saiba, para transferir os pontos para a Al-Aquor, tem os parceiros também, que seriam a Latam, Azul, Smiles e Livelo, sendo que a Azul transfere com 8 pontos, vale 8 pontos da Azul, vale 1 ponto na Al-Aquor, 7 pontos da Smiles, para quem não é do clube, e 6 pontos para quem é do clube, vale 1 ponto o Al-Aquor. E na Latam, 4 pontos, vale 1 ponto o Al-Aquor, e na Livelo, 3,5 pontos, vale 1 ponto o Al-Aquor. Esses pontos que você transfere de parceiros, não somam status, tá? Eles somam pontos para você poder alugar hotel, serviços, shows e tal, mas não é válido para status. Status somente da forma que eu expliquei para vocês, tá? Dormindo, reservando hotel, ou estando no status do Al-Signature, tá bom? Aí, no caso, duas noites, duas suites night no Platinum, é um presente, eu posso escolher um presente que eles colocam à disposição, Genin Spa Rewards, né? Disponível no status Diamond, e aqui no caso, que eu sou membro Platinum, vocês podem ver aí, né? Aparece quantos pontos faltam ainda para que eu consiga chegar ao nível Diamond, né? Então, eu estou com 15.846, né? E eu ainda vou ganhar mais 2 mil pontos de status até dezembro, até dia 20 de dezembro. Então, eu vou para 16, 17.846 pontos. Praticamente aí, com as viagens que eu tenho para dezembro e novembro, eu devo chegar a 20 mil pontos, faltando 6 mil pontos, né? E aí, fica um pouco distante, realmente, para chegar ao nível Diamond, tá? Então, provavelmente, eu não consiga alcançar o nível Diamond este ano, tá? E também não era o meu objetivo, o meu objetivo era chegar ao nível Platinum, e assim, eu consegui, tá? Suite Night Upgrade, acesso ao lounge executivo, só para você entender que onde existir um lounge, geralmente nos hotéis Puma, eu tenho direito a acessar com gratuidade, né? O acesso ao lounge, e quem estiver comigo também no quarto, entra gratuito, tá? Então, os meus acompanhantes que estão comigo no quarto têm acesso também ao lounge executivo, tá? Também tenho direito, por eu ser um cliente ao signeto absoluto, eu tenho direito a 5 ingressos para acessar a sala livre do lounge com reserva antecipada, então eu posso solicitar uma reserva para os quartos que estiverem comigo, mesmo não estando hospedado, tá? Então, se eu quiser ir, por exemplo, em Guarulhos, no Puma de Guarulhos, e participar de um happy hour, usar a sala VIP de lá, eu posso, mediante, no caso, a reserva antecipada desses 5 ingressos que eu tenho direito, e eu que sou Platinum, não preciso fazer isso, basta eu chegar e subir e usar o lounge, tá bom? Nós temos antecipação de entrada no hotel, temos também uma saída tardio, então, ou seja, eu posso sair mais tarde do hotel e posso chegar mais cedo no hotel também, caso eu queira, e tem o upgrade de quarto, caso eu também aceite, tem o welcome drink, e tem também duas suite nights nos hotéis participantes, que são hotéis mais de luxo, tá? Da rede Al-Aquor. E o nível Platinum, que vocês estão vendo aí, é um nível que não é fácil, né, você chegar, também não é difícil, tá? E aí, como que nós vamos chegar nesse nível Platinum? Como vocês sabem, a Al, existe o programa Al Signetri, que é um novo programa da Al, que foi lançado, e eu, inclusive, participei desde o início, e sempre falei pra vocês desse programa, tá? E aí, o que acontece? Você pode se inscrever, né, a esse programa, inclusive, tá rodando uma promoção agora, de novembro, na Black Friday, que tá dando 50% de desconto na primeira mensalidade, ou 15% nas mensalidades mensais, né? E aí, você tem aí, por exemplo, vários benefícios que eu tô mostrando pra vocês na tela do vídeo, pra escolher o seu plano, tá? Então, por exemplo, aproveite a dia 30 do 11, assinar o Al Signetri, com 50% de desconto, off, nos planos a partir de 59,90, na primeira parcela. Nos planos anuais, o desconto equivale a quase duas mensalidades. 50% off na frequência mensal, trimestral, com cupom, BFAO, SIG23. 15% off na frequência anual, com cupom, BFAO, SIG15, tá? Então, por exemplo, no plano mensal, no nível silver, tá? Você tem o que direito? Ele custa 119 reais, mensal, tá? Tem direito, a pontos, rewards mensais, mil pontos, bônus de pontos, rewards a cada quatro meses, de mil pontos, 10% extras na transferência de pontos dos parceiros, Latam, Azul, Ismaio e outros, né? Livelo. Pontos não expiram, quem tiver no plano ao, os pontos não expiram. Status, 200 pontos, ou seja, nesse plano, se você ficar 12 meses, então você vai ter dois, é 200, né? 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, ou seja, nesse nível, você não consegue nem pular para o nível silver, se depender apenas do programa, e nem do gold, né? Então, aqui nesse plano, pontos status somente desse programa não te daria status oficialmente a esses programas, tá? Você ficaria no Classic. O silver precisaria de 2 mil pontos, tá? Aí você tem lote antecipado de benefícios e experiências, né? Acesso a ofertas exclusivas no DreamStay, tá? Que são os benefícios que vai te dar para o nível Discover, tá? Se você colocar, no caso, o trimestral, ele também vai ter aí pra você todos esses benefícios que eu falei pra vocês, porém, é, 357 reais. E no plano anual, 1.428, tudo isso que eu falei pra vocês, tá? Para o nível, no caso, Discover. Vamos para o nível Explorer. Explorer. No nível Explorer, então, seria o mensal, 345 reais, tá? Você teria direito a 3 mil pontos mensais, bônus pontos a cada 4 meses, 3 mil pontos, 10% de transferência pontos de parceiros, pontos que não expiram, pontos status, 600. Neste caso, o do meio, durante um ano, você teria 7.200 pontos. Então, neste caso, você iria para o nível Gold. Você chegaria no nível Gold e se manteria no ano seguinte também porque você conseguiria bater de novo o nível Gold. Ou seja, em um ano aqui, você teria a condição de chegar ao nível Gold nesse plano Explorer, tá? Que seria esse daqui, ó. Você teria a chance de chegar ao nível Gold, tá? Então, nesse nível aqui, o pontos, o nível Explorer, né? 345 reais mensais, você teria tudo isso que eu falei para vocês, mas transferências gratuitas para a família e amigos, você pode transferir ponto seu para a sua família, caso queira, sem taxas, né? É gratuito. Lote antecipado de experiências, acesso a ofertas exclusivas, lounge do Puma Executivo, você tem direito também de acessar o lounge executivo do Puma através de vouchers antecipados, tá? Seriam os benefícios para você desse nível. No trimestral, tudo isso que eu falei, mas seria 1.035 e no anual seria 4.140, tá? Isso para o nível Explorer. Já para o Absolute, que é o meu caso, o Absolute é 560 reais mensais, tá? Então, seria 5.000 pontos rewards mensais, tá? 5.000 pontos rewards mensais, 5.000 pontos rewards a cada 4 meses, tá? Então, bônus a cada 4 meses 5.000 pontos, 10% transferências de pontos parceiros, pontos que não expiram, tá bem? Pontos status, 1.000, ou seja, você teria 12.000 pontos, 12.000 pontos, passaria do Gold e chegaria próximo do Platinum, o Platinum precisaria de algumas noites no Puma, Mercury, Gran Mercury, Ibis, para poder chegar ao nível Platinum, foi o que eu fiz, tá? Como eu fiquei muito no Puma, no Novo Hotel e no Gran Mercury, eu cheguei nessa quantidade de pontos que vocês viram, porque eu fui para vários hotéis este ano, tá bom? Transferências gratuitas, status para o aula de presente, ou seja, eu posso dar de presente para alguém um nível, status, até no máximo Gold, lote antecipado de experiências, acesso a ofertas during the stay, lounge executivo, a mesma coisa, e experiências exclusivas dentro e fora de hotéis selecionados, tá? Aqui no caso, eu posso, no All Signature Experiências, a cada quatro meses, eu ganho uma experiência para poder aproveitar de graça, não paga nada, a experiência nível 1, a experiência nível 2 e a experiência nível 3. No blog, eu postei a experiência nível 1 e já postei a experiência nível 2, então você pode ver no nosso blog aqui, a experiência nível 1 que eu tive com o hotel, essa experiência nível 2 no hotel também que eu tive com experiências do All Signature. E o nível 3, muito bem avançado, por exemplo, só para você entender, eu posso andar de trem, almoçar de graça no resort em Itu, no novo hotel, eu posso também almoçar ou jantar no hotel no Jequiti, no Guarujá, posso para o Rio de Janeiro, posso para São Paulo, várias cidades onde tem benefícios do All Signature. Então é um programa que ele tem aí um custo elevado, mas também te traz grandes benefícios. Por exemplo, no absoluto, eu tenho direito a essas três experiências de graça, sem pagar nada, que você vai ver no blog os valores que eu gastei, mais ou menos até agora foi no primeiro hotel R$600, e no segundo hotel mais ou menos R$400, então R$1.000, na terceira experiência mais R$1.000, são R$2.000, praticamente, de experiências que você vai ter de graça ao valor que você pagou. Fora isso, você tem pontos que você ganha mensalmente que vai te dar noites de graça, além de upgrades de quarto, welcome drink, bebidas gratuitas. Dependendo do hotel que você vai, você leva o seu cachorrinho, ele também te dá um kit de pet para o seu cachorrinho, bebida, água, duas garrafinhas de água e tudo mais. Então tudo vai depender do tipo de hotel que você frequenta, como que você gosta da experiência com hotéis. Eu gosto muito do Grand Mercury, gosto muito do Puma, gosto do novo hotel. E também já fiquei em outros hotéis fora do Brasil, da Redial, mas eu gosto muito da experiência do novo hotel, do Grand Mercury, do Puma, que são hotéis bons que você sente prazeroso de estar. Então, gente, no nível absoluto, trimestral, sai R$1.680, e no anual sai R$6.720. Lembrando que tem uma promoção rolando agora, até 30 de novembro, que você pode deduzir esse valor na hora de assinar ao plano que você quer. Eu sugiro fazer o absoluto, porque o absoluto você tem outras experiências, por exemplo, aqui em São Paulo tem o estádio Morumbi e tem o estádio do Palmeiras, Palestra Itália. E geralmente tem shows e eventos. Então, por exemplo, quem gosta do São Paulo, frequenta ali, tem o Camarote Raí, que você pode trocar 6 mil pontos do al, pra você e mais de um acompanhante, tudo de graça ao camarote. E tem também aqui no Palestra Itália, que eu já fui duas vezes, já mostrei pra vocês, que você pode trocar 6 mil pontos com o acompanhante, pra usar o camarote dual, Signature, lá no Palmeiras, e tem um esquenta antes no Hotel Ibis, e depois o camarote ao Inclusive no Palmeiras. Então eu já fui duas vezes. E shows também, você pode trocar os ingressos, os cupons, os pontos que você tem por ingressos e shows, caso queira também. Leandro, vale a pena? Olha, como eu falei pra vocês, pra mim vale super a pena. Eu que uso bastante, pra mim vale muito a pena. Eu vou até mostrar pra vocês o tempo que eu já fiquei hospedado, pra vocês terem noção mais ou menos de quanto que eu já fiquei no hotel. Olha, você pode ver que novo hotel no Rio de Janeiro, Puma, Vila Olímpia, Mercury, Moema, Gran Mercury, Brasília, Mercury, Guarulhos, novo hotel Miami Bricol, Ives Guarulhos, Mercury São Paulo Moema, Hotel Costaneiro em Montevidéu, Mercury São Paulo Moema, Puma, Santos Gonzaga, novo hotel Miami Bricol de novo, Puma São Paulo, Guarulhos, Mercury Montevidéu, Hotel Costaneiro em Montevidéu, novo hotel Itu, novo hotel Itu de novo, novo hotel Buenos Aires e por aí vai. Tá? Então, pra vocês verem tanto de hospedagem que eu já fiquei, pra vocês verem que eu já fiquei no hotel da Redial. Tá? Então, pra mim Leandro vale muito a pena, eu sou plástico, como falei pra vocês, adoro esse programa, acho fantástico, ainda mais as regalias que nós temos com o hotel. Caso você venha participar, o ideal é que você frequente muito o hotel e que você também use os benefícios que você tem, porque não adianta nada você ter esses benefícios e você não frequentar os benefícios que o programa te dá. Tá? Então, o ideal aqui seria você, eu tô falando com vocês e mostrando aqui na tela, o ideal aqui seria você, então, frequentar, no caso, esses benefícios que o programa te dá pra você poder, então, se entender se vale a pena ou não continuar. Eu virei plástico, eu vou me manter plástico esse ano e vou continuar usufruindo dos benefícios que o AU vai me dar. O terceiro nível da experiência vai ser agora no dia 20 de dezembro que eu terei direito a usar e eu posso acumular os três benefícios caso eu queira, nível 1, nível 2, nível 3 também. Espero que vocês tenham entendido, gostado, como eu cheguei no nível plátino aqui através do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para Juliano Vieira e sua esposa e sua filhinha aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Também para o Clóvis e seu primo, aí o primo do Clóvis, Cacá, um abraço pra vocês também. João, um abraço pra você também. Tiago Santos, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau.